Pode-se esperar uma equipa muito aguerrida, que também vem aqui para a Europa fazer o melhor possível, tal como nós, mas não só pensando da parte de jogar na Suicine, nas companheiras que eu vou enfrentar, mas também todas as jogadoras que jogam no estrangeiro, é uma seleção com muita qualidade e que nos vai trazer muitos problemas. Eu acho que tudo o que se tem vindo a desenvolver no futebol feminino também, este euro é um bocado a imagem do que se tem passado. Acho que não podemos pensar nos holofotes e tudo mais, temos de pensar em Portugal e na equipa, porque se pensarmos em nós próprias as coisas não vão correr como nós queremos. É uma seleção muito mais matura, muito mais familiarizada com estes grandes palcos e de certeza que os erros que cometemos em 2017 e também os erros que temos vindo a cometer até hoje, que temos trabalhado e temos aprendido para chegarmos aqui e fazermos o nosso melhor. Eu acho, obviamente não consigo falar por todas, falo mais por mim, eu estava com aquela ansiedade de começarem os jogos porque nós andamos aqui a treinar e sabemos que é super importante treinar, mas nós queremos que a competição comece. Queremos começar a jogar e ontem ter começado o euro foi aquele nervosismo de, ok, está quase a nossa vez, mas é isso que nós queremos e que chegue sábado rápido. Podem esperar uma seleção portuguesa com a sua identidade sempre, que já disputou grandes jogos contra as grandes seleções e a Suíça vai ser mais uma delas e obviamente que o objetivo é alcançar os três pontos. É super importante começarmos com os três pontos, mas também não podemos pensar que se as coisas não correrem como nós queremos, que o mundo está perdido porque ainda faltam mais dois jogos e se não conseguimos conquistar os três primeiros pontos, ainda há mais seis pontos em disputa e seis pontos são muito importantes. Ah, é um sonho, né? Acho que para qualquer jogadora que joga em qualquer nível, o maior sonho é estar aqui, né? Representando a sua seleção, então estou acreditando já. Foi muita alegria, né? Infelizmente, uma colega que não pode estar aqui, mas para mim é muito orgulho poder representar a Portugal. É sempre um motivo de muita alegria, né? Eu falo que é sempre como se fosse a primeira vez e ainda mais do jeito que está, né? Tem muita diferença da última Euro para essa Euro, evoluiu muito, então é muita alegria mesmo. É muita estrutura, né? A estrutura está muito boa, desde o hotel até os campos e também a gente viu ontem a abertura dos jogos, então evoluiu bastante, está a outro nível. Sim, a gente está aqui sempre para ajudar, né? Sempre para o que precisar, seja dentro de campo, seja fora de campo, então sempre dá o nosso melhor em todos os momentos. Muda um pouco, né? Eu acho que o tempo que eu fiquei fora na gravidez, não sabia se eu ia voltar a jogar ou não, e eu sempre pensava que eu devia ter aproveitado todos os jogos ao máximo, não ter deixado, às vezes, a ansiedade tomar conta, então é isso que eu sempre tento colocar na minha cabeça, aproveitar até o último minuto, porque a gente nunca sabe quando vai ser o último jogo. Não, não disse exatamente, mas ele ficou muito feliz, foi até o aeroporto, falou tchau, desejou boa sorte com a minha família lá, e ele estava muito feliz, isso me dá muita alegria para estar aqui também.